Não, tá, um, dois, três e... Oi! Tá, agora vai ser de verdade. Você vai falar e eu não vou falar nada. Vamos lá, um, dois, três e... Oi, gente, tudo bem? Então, galera, hoje eu quero gravar um vídeo, mas com uma história que não é minha. Mas, na verdade, eu ouvi essa história o ano passado sobre o Carnaval e realmente tocou o meu coração. E essa história é dessa pessoa aqui, o Gabriel Borges, uma pessoa muito querida, muito amada por mim, meu melhor amigo há dois anos, e que hoje, graças a Deus, depois de muita oração, é o meu namorado. E ele vai contar a história sobre o que Deus fez no ano passado e eu quero que vocês se sintam encorajados, porque ele é o cara mais incrível em evangelismo que eu conheço. E é isso, fala aí, amor. Oi, amor. Então, ano passado nós estávamos no Rio de Janeiro e eu estava fazendo uma escola de evangelismo junto com alguns amigos. E durante uns práticos, durante a noite, nós fomos a uma praça e nós percebemos uma multidão à nossa frente. E nessa multidão estava acontecendo tudo imaginável. Sexo, rock, droga... Sexo, droga e rock'n'roll. Rock'n'roll, luta, tudo. Baile, funk. Nós percebemos que Deus queria brilhar naquela escuridão, então nós fomos para aquele lugar. Nós não sabíamos como que Jesus iria falar naquele lugar. E Deus me deu a direção de entrar na multidão e ficar do lado da caixa de som, do lado do carro de som daquela festa. E eu fui me filtrando, fui dançando junto com alguns amigos e parei do lado do som e comecei a orar. E, de repente, um amigo meu apareceu, começou a conversar comigo e eu falei, cara, eu quero que esse som pare, eu preciso entregar uma mensagem. E ele falou assim, nossa, eu conheço o DJ, então vamos lá. Eu rapidamente conversei com o DJ e ele falou assim, eu posso parar o som, mas você precisa agora conseguir parar o som de cima. Porque ao mesmo tempo que estava acontecendo essa festa embaixo, em cima, numa área VIP, estava acontecendo outra festa, outro baile funk para pessoas mais reservadas. Mais VIP, né? Você teria que pagar para entrar lá. E eu comecei a orar novamente e eu pensei como é que eu entraria nesse lugar. Para entrar naquela festa, eu teria que passar por dentro de um restaurante. Eu encontrei milagrosamente outro amigo meu e ele me deu acesso a essa festa. E eu cheguei lá em cima e conversei com o DJ e ele me deu acesso ao som. Eu desci correndo, conversei, subi de volta, peguei o microfone, vi toda aquela multidão e comecei a falar do amor de Jesus para aquela multidão. Eu falei um pouquinho do amor e orei para aquelas pessoas. E era lindo, toda aquela multidão orando. Como tu falou? Eu falei, quero ver vocês darem um alô para Jesus Cristo aí, a multidão. Enfim, desci de volta, fui agradecer aos DJs que liberaram o som. E de repente um cara endemoniado chegou e falou, Jesus Cristo não está aqui porque isso aqui é uma festa para a carne, para o pecado. Mas eu liberei você para você estar aqui e liberar essa mensagem porque tinha pessoas que precisavam ouvir sobre Jesus Cristo. E eu falei, uau, uma pessoa endemoniada veio me entregar uma mensagem de que Jesus não está aqui. Mas ele liberou o microfone para que pessoas pudessem ouvir Jesus Cristo. Pessoas vinham correndo, chorando, se arrependendo, confessando seus pecados e falando que receberam um toque de Jesus Cristo quando eu estava liberando aquela oração, aquelas palavras lá em cima. Então, não tem nada impossível para Jesus. Então, o carnaval está aí, libere uma mensagem e pregue o evangelho. Exatamente, gente. A gente encoraja vocês a ir nos lugares mais escuros. Mesmo que parece que Jesus não está lá, brilha a luz de Jesus e a gente vai ver muitas pessoas salvas de volta para a Casa do Pai. Beijo, até mais. Até mais.